Música Mas não vai ajudar não Vamos lá Quem sabe de mim está marido Hahahaha Dois veis Sola Como é esse aqui, óp. Olha o saldo aí pra galera Vou voltar pra lá Vai, vai Vou subir no vaso Ei, não me olha Ei, não vai Ei, não vai Ei, não vai Ei, não vai Ô vai, tá ruim, eu quero vocês que ficam entrando em minha casa Se mais dá pra ir Quem é eu? Eu vou botar no mais alto aqui, viu? Vou botar Vou meter um fódio Vai, não vou meter não Porra, o cara tá puxando Você tem que enxergar aqui Oh, o cara tá puxando Oh, o cara tá puxando Oh, o cara tá puxando O cara tá puxando 25 dias, tava aí Tô rodando no meio do meu pé enxado, eu falei Mas a treina não é mesmo Pé enxado, não, eu tô no meu veleiro Mas Deus é com Deus Deus é bom Oh, o cara tá puxando 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 E aí, legal Eu tô com uma calma aqui É, eu tô vestindo Toma É, pode De café Ai Pô, olha o sacirão Olha o sacirão Olha o sacirão Vai pra lá Vai pra lá Com o sacirão Com o sacirão Vai pro vinho Vai pro vinho Vai pro vinho Vai pro vinho Opa 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 Com o sacirão Opa Toma Com o sacirão E aí Olha o sacirão Eu vou Com o sacirão Vai Seleão E aí E aí E aí Vamos sair Olha a linha aqui Olha o pé Olha a linha aqui Vou tentar morrer Porque a bici já está doendo Legal Vai estragar esse motor O burreira Ela é o mais O destino que existe Se chama Burre Não é minha tropa E o capacete subindo e descendo minha cabeça Oh Oh Qual é? Oh Vou botar Vou botar Vou botar E aí Metir o louco e vou sentar Oh Tomo Ah Só quer na galinha Na galinha Toma 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 tocar pra sete e até vinho Ah 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 Toma 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 Obrigado.